Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estou trazendo para vocês uma receita de bolo nuvem Pensa num bolo gostoso, levinho, saboroso, muito fácil de fazer Querem aprender? Então bora lá fazer o nosso bolo! Pessoal, para o nosso bolo nuvem, vamos precisar aqui de 5 gemas, 5 claras Vamos precisar de meia xícara de leite, uma xícara, essa xícara minha, gente, que eu estou usando Tem 220 ml, uma xícara de 220 ml de farinha de trigo, 3 colheres de óleo E um pouquinho, um dedinho a mais de meia xícara de açúcar, tá gente? Eu coloquei um pouquinho mais de meia xícara de açúcar E vamos começar com as claras, vamos bater as claras até ficar em neve Pessoal, já coloquei as claras aqui na batedeira E vamos bater até ficar em ponto de neve, colocando aos poucos o açúcar Ó, vamos colocando o açúcar aos poucos Com a batedeira ligada, a gente vai colocando o açúcar até ficar em ponto de neve Pessoal, já bateu Olha, tem que ficar assim, ó Nesse ponto, tá gente? Olha Tá? Agora vamos reservar Essa Essas claras de neve Olha que bonita que ficou Vamos reservar e vamos dar continuidade Então pessoal, vamos deixar reservado aqui as nossas claras de neve E vamos passar as gemas por uma peneira Tá pessoal? Vamos passar as gemas por uma peneira Pra poder não ficar com cheiro Cheiro de ovos, né gente? Olha aí, ó Fica só a pelinha dela aqui, olha Tá? Vamos pegar Essa gemas, dá uma boa misturada E vamos colocar aqui A meia xícara de leite Vamos colocar também Três colheres de óleo Vamos colocar a farinha Essa xícara que eu tô usando É de 220 ml, tá gente? Olha que bonito que fica Agora pessoal Com calma Eu vou colocar as claras Todas aqui Gente Colocar aqui Aqui, né? Olha, vamos aos poucos, gente Colocando as claras E vamos misturando Bem devagar Bem devagar De baixo pra cima Pra dar leveza na massa Tá gente? Ó Vamos colocando E vamos misturando E vamos misturando Sempre, gente De baixo pra cima E vamos lá Colocar o restante, né? Gente, olha que bonita que fica essa massa Tem que ser bem misturado, tá? Pessoal, aqui, pessoal, eu untei e enfarinhei muito bem uma forma, tá? E vamos colocar Arruma Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó Nessa forma com água Tá, gente? Eu coloquei um pouquinho de vinagre aqui E água E vou levar no forno a 200 graus Vai levar mais ou menos de 55 a 1 hora, gente Ele demora um pouco mesmo, porque ele é cozido, né? Ele vai em banho-maria Então, vou levar ao forno E volto assim que ele estiver assado Vou marcar o horário pra vocês Vou colocar em 200 graus Pessoal, olha que lindo que ficou o bolo Já está assado Pessoal, aqui eu coloquei uma tampinha em cima E a tampa grudou Por isso que ficou aqui Saiu essa casquinha Com a tampa que eu coloquei em cima um pouquinho Tá? Olha Ficou 50 minutos no forno a 180 graus Tá, gente? Eu estava achando que estava assando muito rápido por fora Então, eu coloquei uma tampinha em cima Poderia ser papel alumínio também Mas no último 10 minutinhos Eu coloquei uma tampinha em cima E aí a tampinha deu essa grudadinha Por isso que ficou assim Mas olha que lindo que está E nuvem mesmo, gente Porque olha Vou esperar esfriar E já desenformo Pessoal, olha aí Já assou Ficou bem Olha, gente Ele chacoalha mesmo Olha aí Que delícia que é Aqui, como eu disse Eu tampei E grudou a tampa, tá? Mas olha que lindo que fica Vou cortar Gente, olha a maciez Olha a maciez desse bolo Vou colocar Aqui Nesse pratinho Para vocês verem Olha isso Gente Olha aqui Procurando um lugar melhor Para vocês verem Olha isso Vou cortar aqui Para vocês verem Olha Gente, ele desfia Olha isso Ele derrete na boca Pessoal Olha isso Olha que fofinho Que é esse bolo Gente É maravilhoso Mesmo É a primeira vez Que eu faço ele E me apaixonei É maravilhoso Espero que vocês gostem Se gostar Deixa um joinha Compartilha, tá? E se inscreva no canal Olha essa massa, gente Que delícia Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.